bom dia tarde e noite pessoal do bs pessoal do centro de milhas também olha aqui que eu já percebi já achei a parte que eu tinha parado da frase do Confúcio mesmo a dinâmica dessa da aula anterior né é enquanto os alunos não sugerirem nada aqui no chat não mandar mensagem para mim eu vou continuar no Confúcio a de infinito pode durar meses pode durar semanas talvez até o fim do curso letivo talvez acabe antes não sei o que mas enquanto você não mandarem temas ou sugestões para outras aulas eu continuo fazendo o debate nas fases do Confúcio no segundo B aqui do Lártico eu vi lá que a frase que tinha parado não tava dando uma olhada aqui é a frase do amor e do é a frase do pedestal a última que eu trabalhei ah e agora eu vou ir para a próxima aqui do best estão vendo também mas e vamos ver qual aí não tá certo vamos ver qual a próxima dele aqui bom então dando uma introdução aqui a também gravou na tela para vocês a primeiramente o pessoal do 2b e quando eu gravo a tela a pixel a imagem do vídeo eu não sei se tá pixelado agora tá travando ou não agora mas toda vez que eu compartilho alguma coisa aqui no computador ele dá uma carregada no sistema sistema ele dá uma quebrada e ele pixela e trava tudo tá então eu vou manter a gravado compartilhado gravado apenas a tela do Confúcio como não tem movimento blá 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 então até ela talvez não fique pixelando tá no best também peço perdão por isso mas ela vai ficar muito engessada eu não vou gravar no meu rosto enquanto eu falo ela é muito mais é um podcast do que um vídeo interativo com a minha expressão beleza e bem acho que é mais ou menos isso um outro aviso também que é importante é não vai cair energia hoje eu acho mas ontem choveu muito aqui e ela caiu e o vídeo ele quando ele é gravado ele começa às vezes ele ele junta as partes do vídeo continuando onde parou então o problema de ser no bs o bs ele vai parar de gravar vai corromper o vídeo e tal e vai dar problema no bs na gravação do bs mas no repositório não se o vídeo para parar no meio ele vai continuar imediatamente quando eu começar aí e logar de novo tirando o fator que pode acontecer de energia acabar e não voltar aí a aula já era tem que fazer mas se voltar tá tudo bem e eu posso fazer essa energia não voltar fazer uma aula fora do horário assíncrona e gravar ela aqui no centro de mídias deixava disponível para vocês fora do horário é mas eu não tive esse tipo de necessidade mas se caso acontecer sim eu posso lá pegar uma hora para as oito da noite sabendo que não você nem sabem que tá tudo aula porque os aqui você pode ter se avisado mas é não é parte do seu horário de aula mas eu não pude dar aula porque a aula não pode ser efetivada por causa do tempo essas coisas na prática vai acontecer o que eu vou trabalhar dobrado ou entre aspas dobrado porque eu vou ter que dar aula inteira no horário fora do horário de trabalho para repor para uma aula que não pode ser efetivada devido a uma é catástrofe natural chamado queda de energia catástrofe natural como queda de energia horrível mas só para explicar isso aí tá aí acho que hoje não vai cair não né hoje parece que não tá chovendo tô tranquilo perdão qualquer coisa aí também sobre interpretações e falas como você sabe eu fico trabalhando exaustivamente as frases até onde der e até onde eu consegui trabalhá-las vai até o limite mesmo ao infinito e além como eu falo e é isso vou compartilhar a tela com vocês para vocês verem a guia do confúcio eu espero que não tenha escrito o nome e porque tem acento o nome dele e eu ver aqui peraí e eu ainda posso depois a confúcio e às vezes eu acento errado as coisas o meu terp é idiota eu acho que tá certo eu vou aumentar a tela aqui só verem se possível só a tela que eu tô gravando aqui e a tela que eu tô gravando até vou expandir ela aqui para a deixar a tela inteira então essa a imagem do dia de vocês a aula de vocês essa frase e depois outras frases também uma ou duas não sei para além dessa é a frase que eu vou trabalhar aqui como análise é da letiva como um todo que é a letiva da filosofia das palavras para o seguinte então olha para falar frase mesmo a atração dos corações da origem a amizade a atração da mente ao respeito a atração dos corpos a paixão esse todos juntos dão origem a amizade a atração da mente ao respeito a atração dos corpos a paixão só todos juntos ou seja amizade mente corpo dão origem ao amor interessante né acho bacana é uma definição escala escalonada né de várias degraus escalonada onde você tem um fator aqui um fator ali e um fator lá que se interconectam e forma uma coisa chamado outra outra coisa produzida como se você pensasse você já viram na internet aquele esquema de de será uma pessoa do espectro sei lá o que em direita ou esquerda uma outra pessoa com outro espectro lá de comportamento e uma terceira pessoa um outro espectro de comportamento quando a pessoa compartilha esses três espectros ficar no centro da bola dos três círculos a consequência dos três coisas ao mesmo tempo é isso aqui entendeu amizade respeito e paixão no centro de tudo isso dessas três bolhas três bolas três é ilustrações metafóricas tem o amor bem no ponto de fuga o ponto central de tudo tá o amor da hora né da hora bem bacana de pensar nessa ilustração mental mas vamos falar o que é uma atração atração a palavra constante a atração 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 você lembra de imã polo negativo e polo positivo imã é uma atração magnética de energia propriamente dita dos metais uma polarização dos metais e também tem uma polarização do átomo como um todo o átomo ele fica polarizado energeticamente positivo ou energeticamente negativo e quando um energeticamente positivo e um energeticamente negativo estão próximos eles se atraem para se tornar um se tornar um um imã grudado no outro é um imã só não são dois imãs não são dois polos é um polo magnético em completude são duas metades da mesma laranja literalmente beleza o polo positivo eo polo negativo forma a completude e se o imã tiver é digamos você tem duas metades do imã né ok tem ali o imã digamos um dá um nome prima o imã Pedro e o imã Fábio quando eles juntam juntos se torna uma fusão de Dragon Balls é o Fábio Pedro Fábio Pedro é a junção do Fábio com o Pedro Fábio Pedro o imã junto e quando por exemplo você tem apenas o imã Pedro ou apenas o imã Fábio o imã Pedro tem uma uma polaridade positiva e uma negativa em si mesmo e o imã Paulo Pedro e quando eu falei Pedro e Paulo esqueci Pedro e Paulo acho que é Paulo né o imã Pedro tem a polaridade positiva e negativa dentro de si mesmo ele é completo em si mesmo e o imã Paulo tem a polaridade completa em si mesmo também ele é uma polaridade positiva e negativa em si mesmo não existe parte que não seja completa e entretanto parte somada junto a outra parte é como se fosse uma expansão para inflação essa inflação da origem a um ser uma entidade maior e única e una vou dar um exemplo de reprodução biológica seu pai e uma mãe seu seu pai é o polo positivo sua mãe é o polo negativo ou contrário seu pai é o polo negativo e sua mãe é o polo positivo o seu pai sozinho é positivo e negativo a sua mãe sozinha é positiva e negativa e ela completa em si mesma entretanto a junção do seu pai com a sua mãe já era um filho e no caso é você se você é o filho você é o que positivo e negativo e a junção de positivo e negativo a soma das partes completo não é lógica funciona perfeitamente com biologia e você é o produto completo e dois completos e se completaram somando-se um ao outro e não tem subtração na existência só tem soma a subtração é quando você divide pela metade quando você dividiu pela metade aquilo que é metade ímpar e metade par é completo em de si mesmo não foi subtraído é único e substituível e pleno na sua existência da hora né da hora só para você entender o seguinte atração atração é um conceito da física também da linguagem geral que quer dizer o que exatamente quer dizer que alguma coisa está interagindo com outra coisa algum universo interagindo com outro universo e uma singularidade interage com outra singularidade cada universo na sua própria identidade é infinito e pleno em si mesmo e quando interagem com outro universo que também é infinito e pleno em si mesmo eles se atraem e somam em um terceiro universo infinito e pleno em si mesmo que a soma é a soma dos dois universos que eram infinitos e pleno em si mesmo divertido muito divertido a atração do que eu estou falando dos corações o que são corações o coração biologicamente falando é o órgão que bombeu que bombeu sangue metaforicamente falando é o órgão do afeto sem sentido é motivo ou seja a sua emoção representada pelo seu coração mas que emoção é essa a emoção na sua literalidade seguinte e você sente o mundo o mundo te emociona o mundo te causa felicidade tristeza angústia prazer dor sofrimento o mundo te causa vários afetos afetos sensoriais e afetos emocionais a soma desses afetos emocionais e sensoriais é o que você entende por coração em sentido metafórico seu coração é a soma do seu afeto dos seus humores das suas emoções você tem um coração seu coração é a sua visão emotiva do mundo emotiva do mundo sua perspectiva passional do mundo passional no sentido sentimental sentimental do mundo o o seu sentimento em relação às coisas no mundo e as coisas elas são a você mesmo também quando você proprietário de sentimentos felicidade tristeza agonia angústia melancolia o seu coração e se atrai por outro coração por outro sentimento esse outro sentimento também de um universo uma uma singularidade uma singularidade uma uma individualidade plenamente existente uma polaridade completa esse coração e sentimento do outro ao seu lado se tornam um sentimento só o nome desse novo sentimento a junção dos dois sentimentos individuais e dois universos plenamente satisfatórios e existentes e únicos e insubstituíveis a junção dessas desses dois fatores dessas duas essas duas emoções gera um efeito amizade sensacional interessantíssimo a amizade é a junção de sentimentos 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 se você sente felicidade ou nostalgia ou mesmo um sentido de critério crítico sobre um produto eu tenho afeto por um filme eu tenho afeto por um mangá o anime a fazer amizade com o coração e vai se atrair ao meu coração e os dois vão se tornar um e e amigo nessa situação de amizade por quê porque temos coisas em comum e coisas em comum sentimentos em comum sentimentos em comum em relação ao que as obras ao mundo a si mesmo um ao outro eu posso gostar muito por exemplo de carros e meu amigo também gosta de carros por que que ele é meu amigo porque temos coisas em comum sentimentos em comum existências sincrônicas sincronizamos e nos tornamos unos em um laço de amizade a amizade pode ser rompida a atração pode se tornar uma repulsão pode você pode separar imãs você pode separar imãs você pode quebrar uma laranja em duas em duas pode pode você pode partir uma pessoa em duas ela vai ficar viva não né tá quieto tô zoando aqui mas a atração nesse sentido metafórico aqui de duas emoções sentimentais gera a amizade lindíssimo lindíssimo você fez amizade com alguém porque você sincronizou e você é plenamente equilibrado com essa pessoa com quem você fez amizade da hora da hora mesmo já aí a atração da mente o que é mente a gente debateu um pouco o coração e a mente a mente tudo bem ela gera o respeito a gente debate o respeito daqui a pouco a mente é o intelecto né não é emoção é razão a razão é o que é a compreensão do mundo através da experiência crítica no mundo não é sentimentalismo sentimentalismo é apenas amizade a atração mental separa bem a mente o objeto de discriminação racionalização conhecimento apreensão intelectual ponto final é isso que ela é é a mente de interpretação e definição das fronteiras do mundo é a interação causal das forças naturais é a interação dos fatos e não dos sentimentos sentimentos são aquilo que a gente entende por amizade com o mundo se você vê um filme e gosta do filme gosta do filme você faz amizade com o filme você atrai pelo filme o filme é um coração não entenderam a lógica não é só ser humano não se você faz amizade com o seu cachorro você se atraiu pelo coração da existência do seu cachorro pelo sentimento que você tem em relação a ele e ele por sua vez pode fazer amizade com você entre aspas que é o dono dele dono entre aspas dono é tipo parceiro dono é um sinônimo um tanto grosseiro você é um amigo dele amigo não é dono de ninguém mas você sincronizando a mente a mente é o conhecimento é o valor de conceito é o senso comum de linguagem é a descrição do mundo se você descreve o mundo sincronicamente sincronicamente tem que ser sincrônico se batata é batata para dois indivíduos se banana é banana para dois indivíduos se um mais um igual a dois para dois indivíduos você tem uma sincronia mental uma compreensão de mundo mental a consideração da existência de fatos mentais nomeados pela linguagem e utilizados como ferramenta da cognição humana através da simbologia da relação sensível com a existência sensível intelectual não sensível emotiva é viver no mundo ok e aí que acontece duas mentes sincrônicas geram respeito mútuo se você fala a mesma língua que o seu amigo você entende o seu amigo se você entende o seu amigo você respeita o seu amigo uma amizade de coração sentimental e de respeito porque você fala a mesma língua você pode ter uma amizade que não tenha respeito também uma amizade de nojo de desgosto de repúdio se você tiver esse tipo de amizade se você é amigo da pessoa mas você é invejoso você não respeita a opinião dela você não respeita os pontos de vista você acha ela tola ou burra ou idiota simplista você menospreza a pessoa você não tem o respeito pela mente pela compreensão do mundo dela respeita apenas o que a afinidade sensorial sensitiva dos humores interessante ver isso tem amizades onde você é amigo da pessoa apenas um sentimento e não na mente e tem o teu contrário também tem vezes que você não tem vínculo nenhum absolutamente nenhum de amizade não conhece o indivíduo não conhece o indivíduo você lê uma bula de remédio respeita a informação daquela bula de remédio porque ela sincroniza com a sua compreensão de mundo respeito sobre os fatos respeito sobre a linguagem ponto final entretanto é muito difícil desvincular uma relação de respeito de atração de de uma atração também junto à amizade como eu falei a gente é amigo dos filmes a gente é amigo dos livros a gente é amigo da cultura é amigo do ambiente que nos causa prazer que nos é um coração diferente que nos aquece a alma sincroniza em sentimento tudo bem que o meio ambiente os filmes os filmes sim porque é produto cultural mas o meio ambiente ele não necessariamente fala a mesma linguagem a mente do meio ambiente a mente do trovão da natureza pode não ser necessariamente compreendida mas vou dar uma lógica ameríndia aqui digamos que você é de uma aldeia norte-americana sul-americana tem uma cultura que respeita de maneira muito ímpar o meio ambiente e a natureza respeito mesmo respeito é o que? uma sincronia de compreensão conceitual sobre o significado da existência cooperativa coexistência conjunto em relação ao mundo você está ao lado da vida e você respeita a vida você está ao lado do rio e você respeita o rio está ao lado da atmosfera da montanha respeito o ar a atmosfera e a montanha está ao lado das plantas e respeita as plantas está ao lado dos seus amigos semelhantes respeito o semelhante não é bonito isso? respeito a natureza sincronia e harmonia divertido a atração da mente pode ser uma mente entre humanos também eu por exemplo jogo xadrez e você joga xadrez a gente não se conhece mas vamos jogar uma partida vamos jogar uma partida de xadrez você joga xadrez bem sabe as regras efetiva ali a sua estratégia eu jogo xadrez bem sei as regras efetiva a minha estratégia falamos a mesma língua estamos no mesmo mundo o respeito é inevitável inevitável ah não mas eu fiquei muito puto com você porque você ganhou de mim vou te desrespeitar e falar que você é um bosta quer dizer que eu não estava jogando o mesmo jogo você estava jogando outro jogo você não estava jogando xadrez se você odeia o seu oponente e sincroniza com você não é amigo é oponente sincroniza com você no mesmo cenário contexto se você desrespeita ele você não estava jogando xadrez você estava jogando ego arrogância jogando mesquinhês mas não xadrez uma partida de xadrez respeito e atração de mentes gera uma sincronia no jogo pode ou não ser uma sincronia de sentimento em relação ao jogo e vira amizade você é amigo do seu oponente você joga a partida com o seu oponente vencendo ou perdendo você respeita o seu oponente muito legal né bacana essa frase cara muito bacana mesmo e a paixão que é a definição de corpos a atração dos corpos 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 é sensorial físico matéria sentidos mesmo tato olfato visão audição gustação são cinco sentidos que eu falei foram cinco então é isso a primeira atração é sentimental mental no sentido humor sensível coração 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 sentimento felicidade tristeza e blá 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 nostalgia é entre outras coisas como afeto mental a segunda é afeto intelectual é linguagem linguagem e a terceira é afeto físico plenamente corporal eu acho que todo mundo que é adolescente já passou por isso tesão pelo sexo diverso pelo gênero oposto ou pelo mesmo gênero você pode ser homossexual e homoafetivo também tesão pelo corpo alheio aqui no campo do tesão eu não sei se é legal de falar por exemplo se você tem atração por corpos que não sejam humanos mas dá para pensar assim eu tenho uma paixão pela natureza pelo corpo natural por estar na natureza pode ser acho que vale vale sim um exemplo vale ser um exemplo eu tenho uma atração pelo rio quero nadar no rio tenho uma atração pela montanha quero subir na montanha tenho uma atração aí é um pouco problemático por uma cabra não é um respeito em amizade a cabra sensitivo como o cachorro que é meu animal de estimação não é uma sincronia de linguagem onde eu estou dialogando com ela na mesma sincronia de compreensão mútua intelectual sobre o mundo por exemplo a cabra e eu sabemos que tal vegetal tem um bom gosto gosto no sentido de alimento pragmático e ponto final se eu tenho uma atração dos corpos e se ela for mútua tem que ser mútua tá a cabra também tem que gostar que horror cara se eu tiver uma atração dos corpos vai ter uma paixão eu vou usar um exemplo grotesco cara ficou zoado e bizarro isso aqui perdão viajei e se a atração do rio em relação a você for recíproca tem uma paixão o rio é apaixonado por você? é estranho dizer isso né é estranho dizer isso será que a natureza te ama? será que o rio te ama? porque vou chegar no final né o amor o amor é a natureza juntando a amizade o respeito e a paixão a pergunta é a natureza te ama? depois a gente vai responder tá depois a gente chega lá mas voltando para a atração dos corpos aqui o Confuso está pensando em seres humanos tá eu vou usar um exemplo escroto cabra eu usei cabra podia ser outro animal podia ser cachorro podia ser qualquer animal mas a atração tem que ser mútua tá mútua se for unilateral é estupro beleza? estupro a atração do corpo é a paixão a atração do corpo é a efetivação do ato é o ato de estar ao lado não estar ao lado mentalmente não estar ao lado emocionalmente estar ao lado fisicamente em sentidos claros e distintos no campo da atuação humana social sexo beleza? transar a atração dos corpos é entendida como paixão ou seja, você transa como uma pessoa você teve uma ação passional de paixão não passional de sentimento passional de paixão atração mecânica do corpo você olhou pro seu vizinho vizinha tô tentando tirar o ponto de amigo na palavra amigo você olhou pro indivíduo pro corpo dela ou dele e viu ali elementos que te deram tesão e a outra pessoa também olhou pra você pro seu corpo, pra sua individualidade e também teve através do sentido do olho, do olfato da audição do tato atração por ti uma atração mútua lembra? ima atração mútua ambos se conectaram a conexão é a conexão sexual no campo da sociedade humana funciona como uma beleza no campo da natureza é estranho no campo de outros animais é bizarro é zoofilia é bizarro mesmo falando sério, é bizarro tem como você fazer cúpula com animais o animal pode sentir prazer? com certeza a mulher ou o homem pode sentir prazer efetivando a cúpula com o animal? o animal deve poder zoofilia é aceito socialmente? não, não é mas acontece na realidade humana? na sociedade humana? acontece você tem uma amizade ou um respeito com o animal? uma relação de amor com ele? nunca se sabe nunca sabe se você é apaixonado pela sua cabra e ela por você meu deus do céu tipo, não deveria nem ter entrado nesses lápis de criatividade da minha parte cara, isso vai longe isso que dá a você ser um filósofo, viu? você começa a desprender a sua mente e começa a falar umas coisas aleatórias e que fazem sentido, o pior de tudo faz sentido você pode ter uma paixão platônica platônica não, uma paixão efetivada um amor de verdade com um ser não humano eu não diria que é impossível, tá? já aconteceu com vocês? espero que não comigo não, nem quero que aconteça mas é estranho pra caramba Jesus amado, como é foda quebrar as paredes da realidade mas continuando a frase do Confúcio e aí tem o desfecho do negócio o terceiro é o mais simples dos três, né? porque é uma coisa mais assim, mecânica mesmo ponto final corpo junto a corpo, sexo ponto final corpo junto a corpo, prazer ponto final a paixão do contato físico agora você pode ter um contato emocional de ficar feliz com o sexo de ficar feliz com a retribuição do sexo com a retribuição do contato humano e aí você vai ter uma relação de amizade no sexo se você transar com alguém que você não conhece mas se sentir prazer mental sensível no sentido de humores de amizade de prazeres mentais mesmo parâneo do corporal você acaba de fazer um amigo ou amiga a maioria das pessoas com que você transar normalmente são seus amigos pelo menos pontuais, né? pode ser um sexo passageiro você transa com a pessoa, depois não vai mais não encontra mais, é de boa é só um parceiro pontual tem o BFF também o Melhores Amigos Sexo também que acontece às vezes amizade colorida amizade colorida é engraçado, né? porque ela não é amor ela não é... ela pode ser mente ela pode ser... peraí, ficou complicado isso aqui fica uma questão amigo colorido amigo colorido já diz a palavra amigo, né? quando tem uma junção de afeto com o coração coração, sentimento a mente também porque a mente é a sincronia que gera o que? respeito, né? respeito um ao outro ali tem um sentimento pelo outro um respeito possível pelo outro talvez um respeito mais instrumental, né? não um respeito último aí vê que você nem respeita a pessoa mas é amiga dela, como eu disse antes mas você tem uma atração corporal se você tiver as três coisas a sua amizade colorida é amor se você não tiver as três coisas a sua amizade colorida é apenas instrumental pragmática você tem uma amizade amizade porque é amizade mesmo, né? uma atração afetiva mental mas não tem respeito menospreza a pessoa é só um objeto é uma coisa é um pedaço de carne é descartável é engraçado, né? você pensar que sua amiga é descartável um pedaço de carne mas a ideia é essa entretanto tem uma atração de corpos mútuo, é claro e você transa com seu amigo isso se chama amizade colorida divertido, né? pensar nesse modo aqui mas voltando as três coisas juntas todas as coisas juntas dão origem como soma lembra do início da aula do comecinho como eu falei três círculos que são concêntricos e no meio dos três círculos tem um ponto de fuga que é a conclusão e o resultado das três coisas no caso aqui o amor o amor os três juntos dão origem ao amor e você me pergunta o que é amor? acabei de definir acabei de definir é uma palavra que foi belamente definida eu gostei muito da definição de Confúcio assim achei genial não sei vocês que ouviram isso mas eu achei genial genial mesmo paguei pau se você é amigo da pessoa se você tem uma atração mental de respeito se tem uma atração de corpos de paixão você tem amor aí vai ter um pequeno deslize na palavra do amor e é um paradoxo da própria palavra é um deslize do próprio Confúcio eu vou falar agora você ama a sua mãe? você ama a sua irmã? se você for um irmão dela ou o seu irmão entenderam o paradoxo? o paradoxo é o seguinte amor é amizade respeito paixão qual o problema disso? você não transa com a sua mãe você não transa com o seu irmão ou sua irmã confuso né? confuso confucio pode dizer assim quer dizer que você não ama a sua mãe quer dizer que você não ama a sua irmã ou irmão bizarro cara uma conclusão paradoxal o amor não pode ser efetivado sem a atração de corpos aí vamos ter que mudar a interpretação da atração de corpos sabe por quê? para você justificar o amor materno o amor familiar como é que você vai mudar a interpretação do amor da atração de corpos? vamos voltar atrás a atração de corpos não é apenas atrito sexual tem uma outra coisa na atração de corpos também é completamente absolutamente irracional não tem sentimento não tem intelecto é instinto puro se você está ao lado de uma pessoa e a pessoa quer estar ao seu lado fisicamente sem contato sexual aborta a relação sexual que eu falei há alguns minutos atrás aborta fisicamente quer estar ao lado e te faz bem instintivamente aí você tem o quê? paixão paixão agora lembra do negócio da metáfora tosca que eu falei de você ter uma atração sexual de corpos atração de corpos com animais ou com a natureza? agora você inverte isso não tem racionalidade nenhuma mas a natureza gosta de você e você gosta da natureza não tem racionalidade nenhuma nem amizade nem mente tem atração de corpos você quer estar ao lado daquele corpo por instinto está ao lado daquele animal de estimação por instinto pode ser cabra, cachorro, gato, não interessa está ao lado dele sem afeto necessariamente de amizade ou de mente apenas o puro imã a pura mecânica do corpo pode ser até a gravidade própria do corpo na matéria a gravidade própria do corpo na matéria é a paixão a gravidade própria do corpo na matéria não tem nada a ver com o intelecto não tem nada a ver com o sentimento interessante por quê? porque aí você justifica que você ame a sua mãe que você ama o seu irmão que não tenha contato sexual com eles seria o quê? pedofilia pedofilia não tem outra palavra pedofilia é para a menor de idade é incesto seria incesto aí sim a frase de Confúcio não dá pepino a minha primeira interpretação foi minha interpretação superficial e rasa e sexualizada a minha segunda interpretação corrigindo a minha primeira foi minha interpretação mecânica totalmente material a atração do corpo material pode ser sexual? pode pode ser apenas presença e pura presença? pode só que se tiver amizade sincronia sentimental se tiver mentalidade respeito sincronia 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 mental sincronia de conhecimento de linguagem se tiver atração de corpos paixão sincronia de presença estar ao lado e quando tem sincronia de presença? aí eu não sei é... mas tem que ter as três tem que estar presente então a origem ao amor eu vou perguntar para vocês uma coisa engraçada existe amor na internet com pessoas que são amigos de internet e no facebook e... sei lá amigos de facebook amor no facebook relação afetiva pela web pela webcam pela... é estranho sabe por quê? porque não tem o corpo tem a mente tem a amizade mas não tem o corpo o corpo não está próximo tem a atração do corpo por quê? porque o corpo é um objeto de atração você gosta do corpo alheio digamos que a pessoa homem ou mulher você deseja o corpo dela mesmo ela se tendo na internet o que é interessante também é ter o seguinte aí é pior ainda vou fazer uma metáfora aqui só espera aí que eu estou a garganta mesmo ah, espera aí tá, vamos tentar falar metáfora aqui nessa exemplo aqui da internet digamos que você tem uma relação não vídeo ou áudio uma relação de texto conhecer alguém na internet no arcut falecido arcut e tecer com ela fazer um tecla com ela teclava no teclado e por acaso vocês se tornaram amigos pela internet e por acaso sincronizaram a mente respeito mútuo e por acaso se tornaram uma paixão uma atração pelo outro sem jamais enxergar o corpo do outro usando avatares o avatar era a imagem por exemplo de anime um usava a imagem de Boruto Boruto não nem existia na época uma imagem de Yu Hakusho e o outro usava a imagem de Cavaleiro Zodíaco e se apaixonaram sem conhecer o corpo físico um do outro paixão sem corpo físico é atração sem corpo físico surreal surreal querer estar ao lado da pessoa afetivamente mentalmente com o coração com a mente e também com o instinto confuso sem estar ao lado de verdade porque você não está no mesmo ambiente para confuso isso não faz o mínimo sentido porque confuso não está na era da internet mas hoje em dia na era da web isso é divertidíssimo porque acontece entendeu é divertidíssimo porque você pode ter amor verdadeiro sem sequer saber quem é a pessoa amor pelo pensamento pelo coração você pode amar a atração pelo respeito a atração pela amizade você torna a amizade e o respeito em paixão ele substitui o corpo substitui a atração magnética da vida interessante né bem interessante bem interessante mesmo cara da hora então dá para um pano de debate interessante sobre o amor na era da internet mas de um modo ou de outro eu achei essa definição de amor sensacional eu corrigi algumas vezes vocês viram qual cometiam os equívocos aqui que eu faço aqui tudo espontâneo né tudo interpretando na mão e eu fiz uma interpretação simplista principalmente da atração da paixão e deu um bug assim fenomenal em relação à natureza e deu um bug fenomenal em relação aos outros animais e deu um bug fenomenal em relação ao incesto e as pessoas da sua família entretanto eu corrigi com algum esforço o entendimento da atração dos corpos e simplifiquei para um outro ângulo para dizer que é apenas puro instinto mecânico de estar ao lado vinculado apenas isso gravitacionalmente dependente dependendo no sentido de gravidade gravidade mesmo gravitar em volta do corpo alheio magnetismo puro e é isso e é isso e o resultado de ser amor tanto é que agora sim eu posso falar sem peso na consciência nenhum tipo de pedofilia ou incesto ou qualquer coisa do gênero incesto não pedofilia que eu amo meus alunos eu amo vocês meus alunos olha que legal eu tenho um uma grande amizade com vocês uma sincronia de mente é de sentimento né o nosso sentimento ali na sala de aula ou no ambiente eu posso dizer que eu tenho uma sincronia de mente com vocês atração intelectual porque vivemos no mesmo contexto de linguagem e eu posso dizer que eu tenho uma atração de corpo porque eu estou ao seu lado não sexualmente tá estou ao seu lado tem uma paixão a paixão é resultado da gravitação e todos juntos dão um sentimento origem ao amor e eu posso amar os alunos sem ter um problema de ser demitido por causa disso legal né claro que se eu fosse um pedófilo lazarento eu teria que ser preso mas eu não sou que bom né não sou mesmo estou falando de verdade não sou pedófilo não tá beleza só para pontuar isso aí que é fundamental já que tudo professor pode ser um potencial pedófilo para tratar com crianças e tal é trabalhar com crianças 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 no sentido social né porque as crianças são muito mais adultas do que eu eu conheço pessoas com a idade de 18 17 anos que são mais maduras do que eu faz parte sim surreal né normalmente são meninas acontece também elas são muito maduras mas é isso essa foi a frase do confuso dessa primeira metade da aula não vou por outra frase agora tem 7 minutos de aula eu vou enrolar aqui durante 7 minutos para dar o tempo e tal na aula que vem segunda metade né o do OBS é contínuo o do centro de mídias não centro de mídias opa cliquei no lugar errado aqui não pegou nada é o centro de mídias não centro de mídias ele é picotado em duas partes porque isso dá para gravar 50 e 50 minutos mas sério cara sendo sério sendo bem sincero mesmo acho que não tem ninguém que escreveu aqui né não só estou eu online aqui sendo bem sincero mesmo achei lindíssima essa definição de amor claro que eu tive que ler com afinco né não sei se confuso e pensou nas todas as possibilidades de leitura particularmente não porque ele não é meu contemporâneo então ele tem uma leitura enviesada para o tempo dele ele é século 3 antes de cristo acho 4 antes de cristo é muito complicado dizer que ele preveria a natureza humana dois mil anos depois não né não dá entretanto levando a sério isso é lindíssima formulação cara dá para levar pela vida assim né assim você pega assim como você formula amizades como você formula respeito respeito e como você formula paixões e juntando as três coisas como você formula um amor e se for um amor de fato uma relação de casal quando você vê que o amor acabou num casal e aí é diagnóstico de relacionamento é quando o respeito caiu por terra é quando a amizade caiu por terra é quando a paixão caiu por terra tanto a paixão de proximidade quanto a paixão sexual se você não tiver mais atração sexual pelo seu parceiro talvez até dá para dizer que tem atração ainda atração de estar vivendo junto estar ao lado então você ainda ama por exemplo você pode ser impotente porque a idade de estar com 80 a 90 anos a sua mulher também 80 a 90 anos não faz mais sexo não faz mais não faz mais sexo há décadas às vezes mas está junto todo santo dia todo santo dia é amor tem respeito tem amizade tem atração de proximidade e não tem sexo e quando eu lendo agora usando essa metáfora que eu acabei de aplicar aplicar aqui em relação a a casais casais velhos né casais de alta idade de idade avançada faz todo sentido a minha nova interpretação dizendo que não tem nada a ver com atração física corporal paixão é simplesmente contato gravitacional entre duas individualidades que se tornam uma uma por quê? porque são indivisíveis lembra do começo que eu falei que duas singularidades que se tornam uma individualidade complexa se você pensar em gravitação a terra e a lua são uma entidade só é um cosmos planetário um sistema unívoco se você pensar num casal é um indivíduo só é uma natureza própria a soma das duas partes gera o amor e o amor gera o quê? aí tem a frase anterior do Confúcio que é o pedestal da existência é lindíssima veja uma aula anterior ligando com essa engrandece pra caramba engrandece pra caramba porque você vai pegar aquele tipo de situação onde o amor é o norte o tópico sentimentos e quando ele é alcançado ele é alcançado nesse modo específico de relação e esse modo específico de relação é uma relação muito interessante tanto fisicamente falando quanto emocionalmente falando quanto mentalmente falando lógico que ele separa aqui as três parcelas da realidade digamos individual do ser consciente do ser sanciente do ser humano como autoconsciência ele faz uma separação claríssima disso e eu não sei se é proposital nem se a filosofia dele é o todo se essa separação se mantém ou não se ele é rolista rolista é considerar o todo né ou ele é dualista ou alguma coisa assim partes diversificadas né mas é interessante pensar e alguém que conhece a Confúcio ouvir isso algum dia estudar Confúcio de verdade que eu não estudo de verdade eu só sou um entusiasta aqui da frase mas se essa frase encaixa com o sistema dele porque ela acabou de repartir o ser humano em três partes e não tem como não se reparar não tem como não considerar as três partes e as partes são o corpo a intelectualidade e a sentimento 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 mesmo sentimento não sensibilidade porque o corpo é sensibilidade a mente intelectual é a mente da compreensão o sentimento é o sentimento do mundo mesmo eu separei isso no meu sistema filosófico aliás é uma coisa minha né é ali no meu canal do YouTube no roteiro da vida YK a segmentação em momentos do que compõe um ser humano e eu separei intelecto sentimentalismo e corporidade corporidade interpretado por instinto o intelecto interpretado pela razão e a sensibilidade interpretado pela mentalidade mesmo pelos sentimentos afetivos interessante que eu sou confuciano nesse sentido absolutamente confuciano claro que no meu sistema de filosofia tem outros setores tem a filosofia que eu considerei tem o moralidade a moralidade eu separei também tem a ciência que eu separei também eu fiz um bem bolado ali para separar em vários ramificações então eu dei uma expandida em Confúcio mas eu não cheguei nessas conclusões de Confúcio que é fazer essas intercalações de degrau onde você junta um sentimento como a amizade que é propositada pela atração ali um sentimento como o respeito que também é propositado pela atração da mente e um sentimento como a paixão que é propositada e caracterizada pelo sentimento da atração do corpo e junta isso em amor eu não cheguei nessa conclusão tá que a minha leitura aqui é uma leitura que agora sim comentando Confúcio e ampliando o meu sistema eu posso estar fazendo o que? uma expansão da minha própria filosofia nesse exato instante entretanto não foi proposital não é uma coisa que eu tirei do zero e aí quebra um pouco da minha própria filosofia também porque a minha filosofia ela é arrogante ela é a comentatorial e a histórica ela é egocêntrica e eu comentando Confúcio agora acabei de expandir e significar e ampliar e dignificar o meu próprio sistema filosófico ou seja eu acabei de pegar a singularidade Confúcio e a minha singularidade Jefferson e Okai e juntei em um maior a soma das duas coisas a soma das duas coisas é o que? a nossa filosofia não é a minha nem a dele é a nossa filosofia é o nosso produto de entendimento de mundo claro que eu estou falando aqui em um vídeo de um sistema filosófico que vocês não acessaram tá lá no canal é o sistema filosófico de esqueci até o nome ah nem lembro o nome mesmo tem 16 segundos para lembrar o nome esqueci o nome vamos lá pesquisar o sistema filosófico vai estar lá é o meu primeiro sistema filosófico o primeiro fechado tá tem dois né tem esse tem mais um na verdade tem três mas o terceiro não está fechado ainda mas tem dois e esse é o primeiro e acabou o tempo até a próxima aula falou falou tendo o bs aí continua aqui que eu vou fazer a abertura da próxima aula é a aula quatro só esperar um pouco tá tá osso aqui parte dois oito do certo né oito do três três e três ok tá tudo bem controle cinquenta e cinco ou cinquenta não sei atrasou um pouco as aulas né então vou por cinquenta primeiro semestre gargantar o pó tá difícil falar eu gritei bastante na aula falei bem alto na verdade não tinha tanto barulho na aula em si mas o externo o corredor tava barulhento e levou a mim como professor ter que impor uma fala dentro da sala de aula absurdamente esforçada e eu tive que gritar muito assim eu expandi a minha voz o máximo teve até uma aula que foi na segunda isso não foi na terça a aula não falou nossa professor para para mano você tá você tá surtando aí para você tá se esforçando demais você vai explodir até singelo da parte dele de fato tá exagerando muito eu me empenho demais às vezes é como eu tenho voz ainda é bom pegar outra frase do confuso aqui estão online pessoas acho que estão online agora né segunda frase de confuso do dia segunda metade da aula com quarenta minutos não cinquenta minutos essa metade é menorzinha a frase também é menorzinha talvez ela não dê conta então eu tenho aqui usar duas né vou beber água de novo que minha garganta como eu tava falando aqui no bastidores para o pessoal do bs eu só o próprio caso das aulas que eu andei dando eu dei bastante aula semana né dois dias da terça-feira mas eu dei bastante aula eu me esforço demais nas aulas para controlar a sala se for preciso ou para dar o conteúdo como vocês perceberam aqui na análise das frases eu me esforço bastante e quando eu me esforço eu me esforço de verdade eu vou conseguir ficar no peito quando eu tô falando na sala de aula tem que elevar muito a voz aqui eu tô levando a voz pra caramba mesmo falando sozinho tá um mau hábito meu mas cara do céu como você tem que elevar o tom e não por causa da sala necessariamente pode ser o corredor e tal cara se desgasta chegar num ponto onde você tá rouco eu fiquei numa... essa última aula que eu dei aqui aula de filosofia não, foi a aula de letiva que eu dei antes da aula de filosofia eu tava rouco não me dá aula tinha voz mais aí eu parei bebi água tirei um pouco da rouquidão mas minha voz tava bem abalada já e eu tô destruindo a garganta destruindo a garganta e eu não sei como controlar isso ao certo aí tô arrebentando vai chegar num ponto onde eu vou ter que pedir água não sei quando vai ser mas vai acontecer e lógico que vocês vão presenciar aqui porque eu vou estar gravando nesse ano aqui eu vou estar gravando aula rouco pra caralho vou fingir que tenho voz porque eu não vou ter voz mais quando isso vai acontecer eu não sei tô... é... lesionando minhas cordas vocais não sei se minha voz tá mudando ou não mas eu tô forçando mesmo forçando de verdade deixa eu compartilhar a tela com vocês pra frase da vez aqui a segunda metade da aula aqui é The Brave, Confucian estamos aqui, Confucian tá certo aqui no coisa? tá tudo certo aqui tá... tá grande também? tá ok então voltamos pra uma palavra que tá repetindo em terceira frase que ela aparece o amor é um tempero para a vida pode adoçar ou salgar demais interessante frase né ela contrasta com as duas anteriores ela amplia a leitura das duas anteriores vamos ver aqui novamente o sentimento amor a gente já percebeu que ele nasce como um pedestal como uma coisa do supra-sumo da existência supra-sumo da dignidade dos sentimentos é o sentimento mais sublime é a consequência mais sublime das relações humanas depois a gente percebeu como ele surge através das relações humanas segmentando as relações humanas entre relações sentimentais intelectuais e corporais e agora a gente tem ele novamente aqui aparecendo como um grande protagonista da fala do Confúcio ou seja, uma pessoa que cultivava o amor cultivava mesmo ele fala o seguinte o amor, nosso objeto de análise foco da nossa aula é um tempero é um tempero o que é tempero, pessoas? todo mundo sabe o que é tempero, né pessoas? é algo para dar gosto é algo com gosto diferenciado que é adicionado a alguma coisa temperar alguma coisa é adicionar algum ingrediente se você tem um arroz puro ele não é tempero de nada se você, por exemplo, diz ah, eu vou comer quer ver uma coisa surreal hoje eu vou comer estrogonofe mas eu vou temperar meu estrogonofe com arroz faz sentido? não, e faz por quê? porque o meu estrogonofe vai ser temperado vou adicionar arroz no meu estrogonofe vou adicionar um sabor novo vai misturar com o sabor do estrogonofe qual o sabor do estrogonofe? não sei nem descrever o sabor do estrogonofe, tá? só usei aqui de exemplo mas eu estou temperando ele com arroz mas não é normal você pensar que eu estou temperando arroz com, sei lá, o alho, cebola com óleo eu não sei nem se arroz tem outros tipos de temperos diversos com shoyu com, sei lá tem um tempero que é azido no Japão como é que é o nome daquele tempero verde? o wasabi? temperar meu arroz com wasabi? comer arroz com wasabi? vou temperar meu arroz com têmpora com... eu sou uma pessoa que gosta de arroz e eu também gosto de, por exemplo, alface só que eu vou apenas temperar meu arroz com alface é estranho, né? o que é o tempero e o que é o alimento principal? esse é o central qual é o tempero e qual o alimento principal? o tempero é sempre aquele que está dando um gosto extra e ampliando o gosto do prato principal ele é secundário secundário e não é primordial é estranho dizer isso, né? por causa do paradoxo que vai entrar na frase mas um tempero é sempre algo que agrega alguma coisa mas ele não é protagonista o que é interessante por quê? porque o amor ele era o protagonista até o momento, né? agora não, nessa frase ele não é protagonista ele é o tempero ele é aquilo que adiciona um gosto a mais se eu não gosto a mais, é o quê? a vida se você viver a vida inteira sem amor você pode ter amizade você pode ter a relação de respeito você pode ter paixão você pode ter as três coisas se você tiver as três coisas ao mesmo tempo com a mesma pessoa ou com a natureza ou com um animal como eu tinha dito na frase anterior no metade anterior do vídeo, né? no OBS é contínuo você tem o amor na sua vida se eu me perguntar agora se eu já amei alguém alguém no sentido de ser humano, né? eu vou dizer que sim mas a resposta é eu o amei porque eu queria estar próximo se o amor foi recíproco é outra história já teve amor platônico? sim, eu já dei essa aula aqui no segundo A aliás, eu paguei um mico lazarento não vejo essa aula eu falei do meu passado falei dos meus relacionamentos afetivos falei dos meus traumas e interpretando Seneca lá, né? aí deu um monte de pepino porque eu falei muita coisa muito particular mesmo exagerei mas, mixando com isso o amor ele pode estar em mim porque eu amo a natureza porque eu respeito a natureza eu faço amizade com a natureza e a natureza me respeita a natureza me... me entende pode dizer assim e a natureza me atrai e ela se atrai por mim aí eu tenho o amor da natureza em relação a mim o amor da natureza em relação a mim é a vida a vida é o resultado do amor da natureza em relação a mim a natureza quer que eu viva ela quer que eu propague, prospere, sobreviva então a natureza me ama e eu amo a natureza se eu também quiser que ela prospere, propague respeite ela, me atrai por ela no sentido de estar ao lado dela e tenha uma sincronia de sentimentos em relação a ela então eu amo a natureza ok e agora nesse sentido de amor recíproco de amor de afeto romântico de casal mesmo, casal aí você vai me perguntar você já teve um amor verdadeiro na sua vida como casal de homem e mulher ou homem e homem, mulher e mulher no caso sou homem eu sou hétero normativo infelizmente ou felizmente eu sou hétero normativo não sou homossexual, então eu tenho atração sexual por mulheres então você vai me perguntar se teve um amor verdadeiro na sua vida? que é um amor verdadeiro de acordo com o Confúcio? eu vou ter que ter uma amizade verdadeira uma amizade plenamente de sincronia de sentimentos eu vou ter que ter um respeito verdadeiro sincronia de intelecto, de descrição do mundo e eu vou ter que ter uma paixão verdadeira uma atração de estar ao lado da pessoa e querer estar ao lado da pessoa que pode não ser sexual eu vou dizer que em parte sim, eu tive uma atração um amor efetivado pelo menos durante um momento foi eternamente enquanto dure a porcaria da poema de alguém que escreveu Drummond se não me engano eternamente enquanto dure essa merda aconteceu comigo eu tive um amor que eternamente durou enquanto durou só que ele não foi sexual ele foi presença porque eu queria estar ao lado da pessoa a pessoa queria estar ao meu lado foi de respeito, a pessoa me respeitava e eu respeitava ela e foi de amizade, eu era amigo da pessoa a amiga era minha amiga tinha sincronia de assunto, de sentimentos mais diversos durou pouco durou muito pouco depois teve rompimento, atração não é eterna atração tem rompimento, como eu falei então, eu presenciei o amor um afeto com um semelhante principalmente romântico, presenciei e o sexual? não vou falar a verdade, eu nunca tive atração efetivação plena não que eu não tenha transado mas é sincera sim, não foi nada sincero a amizade de presença sim a amizade de contato reprodutivo para dizer assim nesse sentido mais mecânico mesmo mecânico e de corpo mesmo, matéria eu nunca tive nunca tive, isso é uma confissão uma boa transa em sentido amor transa normal sim amor tipo fazer amor aquela coisa romântica de cinema clichêzona tem adocicada eu particularmente nunca fiz isso sexo já não isso, entendeu? mecânica com alguma amizade sim com algum respeito sim mas nunca, jamais em amplitude que eu gostaria de ter de ter esse vínculo afetivo corporal com outra pessoa nunca, nunca, nunca mesmo talvez nunca esteja também, acontece posso morrer sem amor? posso esse amor específico estou falando carnal mesmo então, o ponto é o amor é um tempero para a vida eu estou falando tempero como gosto ele é uma ampliação ele é algo que agrega a alguma coisa essa alguma coisa é a vida se você viver sem amor você vive uma vida sem gosto sem intensidade sem é vou usar uma palavra poética que eu esqueci agora sem essência sem coração sem transcendência vou fazer assim, transcendência então qual a lógica desse negócio se o amor é o tempero se você comer comer a vida se você viver a vida sem tempero você vai viver ainda vai viver mas será que é bom mesmo viver a vida sem tempero? ele vai fazer a experiência empírica você como ouvinte vai pegar arroz vai cozinhar arroz não vai temperar o arroz e vai comer ele cru cru e sozinho e você vai fazer outra experiência científica vai cozinhar o arroz vai cozinhar o feijão vai temperar o feijão mas não vai temperar o arroz e vai fazer com que o feijão seja o tempero do arroz o que vai ser melhor? o arroz cru ou o arroz com o tempero do feijão temperado e outra experiência científica você vai cozinhar o arroz vai temperar o arroz vai cozinhar o feijão vai temperar o feijão e vai comer os dois feijão com arroz o que vai ser melhor? o arroz sem tempero o arroz sem tempero com o feijão temperado ou o arroz e o feijão temperado e por incrível que pareça vai ter pessoas no mundo que vão gostar mais do arroz sem tempero sozinho sem tempero pode acontecer ou seja a frase não é absoluta a frase ela supõe e faz uma interpretação talvez até uma um desejo que a vida seja temperada pelo amor mas pessoas que não tem amor na vida podem ser tão plenas sólidas justas e adequadas e utópicas qualificadas para viver e ter o mesmo grau de existência adequada na própria existência e não tem amado ninguém ninguém isso é central pode existir? pode! nada impede que você goste de arroz sem tempero o próprio tempero é a própria vida e não algo a mais você se satisfaz com um pouco ou gosta de pouco aliás se você for pensar num ângulo budista o que é interessantíssimo pensar num ângulo budista nessa frase é confúcio não é budismo é confuciano né um budista ele faz exatamente o seguinte ele tira o tempero da comida ele aprecia a comida pela sua crueza pureza essência bruta sem firulas ele vê a realidade como ela é ele tira o amor da vida em certo sentido em certo sentido né é muito mais complicado isso estou falando um monte de balela aqui estou apenas dando uma interpretação possível porque de fato de vez em quando o budismo faz isso sim ele dá uma destemperada ele pega a coisa mais na sua essência inessencial essência inessencial quer dizer que a coisa nem é em si mesma ela nem tem gosto por si mesma ela nem é na verdade mas isso é tão complicado que fica para outros debates mas no confúcio aqui é interessante porque de acordo com a moralidade dele de acordo com a perspectiva dele o amor ele dá um engrandecimento um valor maior para a vida se você tem uma vida 0 a 10 que tem um valor de qualidade 5 se você tiver amor nela ela vai ser uma qualidade 8 9 10 10 é o máximo você pode ter 10 na qualidade de vida qualidade de vida é o que? vida plenamente vivida e satisfatória hierarquia no modo de vida hierarquia no modo de sentir a vida é uma filosofia hierárquica é uma filosofia em esse sentido de interpretação minha é moralista utópica idealista confúcio é idealista segundo a minha interpretação porque para ele o tempero é aquilo que agrega algo a mais que não estava lá na vida ou seja para ele alcançar o amor ajuda a engrandecer a vida se ele entender tempero como algo que é qualitativamente positivo mas aí tem a segunda metade da frase que eu estava ignorando de propósito para dar uma quebrada na primeira metade que eu acabei de formular nesses 10 segundos atrás pode adoçar adoçar ou salgar demais a palavra central aqui é demais porque que é demais em excesso lembra que eu falei que alguém que sem tempero nenhum pode viver a vida plenamente viver a vida plenamente quer dizer que você é autossuficiente e tá tudo bem você viver sem tempero nenhum ok só que se você tiver um tempero você tem um gosto diferenciado gosto diferenciado é só gosto diferenciado ok nada demais tem hierarquia nessa frase talvez na primeira metade talvez na segunda metade é uma parte extremamente fundamental porque ela dá a interpretação possível de que não seja hierárquico o pensamento de Confúcio porque ela diz assim ó você vai dar um gosto diferente só isso não tá falando se é positivo ou negativo mas tá falando que pode ser em excesso tempero é tempero é acréscimo acréscimo não quer dizer necessariamente que o acréscimo seja melhor ou pior que o não acréscimo beleza ainda não dá para saber interpretar isso aqui nessa frase curta de três linhas mas pode adoçar o que que é adoçar é positivo é negativo não sei doce em excesso faz bem não é enjoativo doce em equilíbrio faz bem sim doce é gostoso chocolate açúcar ok doce em pouca quantidade é bom talvez seja gostoso também mas tem um tempero tem um gosto diferenciado a vida sem gosto ou seja sem amor ela é apenas ela mesma introduzindo tempero a quantidade de tempero que você introduz vai por ali um pouquinho ok tem um gosto a mais um pouquinho se chama amor um pouquinho mais de amor um temperinho a mais um pouquinho a mais de amor um temperinho a mais mais doce um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho colocou um saco de açúcar no café tem café no saco na xícara um saco inteiro de um quilo de açúcar numa xícara de café de 500 ml dá para você beber o café entendeu que é excesso soca lá um quilo de açúcar numa xícara de 500 ml de café tenta tomar esse negócio você vai comer arroz você vai mastigar não é comer arroz comer açúcar vai mastigar açúcar mastigar açúcar com um gostinho de café tempero do açúcar é o café porque tem mais açúcar do que café entenderam a lógica? você está temperando com um gosto de fersificado no açúcar ao jogar ali umas gotículas de café interessante né? tem uma coisa surreal que é sorvete sorvete tem disso já comeram raspadinha sorvete sem gosto é uma raspadinha de gelo era só gelo gelo é sem graça é água gelada em formato ali de cristais raspadinha raspadinha e se você coloca ali uma essência de baunilha uma essência de laranja um limão ali um chocolate uma essência diferenciada o que você está fazendo? está temperando o gelo temperando a raspadinha temperar a raspadinha é dar uma qualidade diferenciada para ela que é uma quantidade maior e se você comer só o tempero? como é que você vai comer? pega só o adoçante não só sabe aqueles temperos prontos que você compra no supermercado? em vez de você pôr ele no arroz você pega uma colher joga no tempero de alho e sei lá o que com o tempero pronto e come come o tempero puro é estranho né? tempero puro é alimento não é tempero tempero puro é a própria comida se você por exemplo for temperar aí que está o ponto da frase como está dizendo adoçaram a salgar demais e o paradoxo do açúcar com o café por quê? porque é interessante pensar nesse exemplo estratosférico de que o próprio objeto que deveria ser temperado se torna por sua vez porque está em menor quantidade o tempero o tempero aquele que dá um gosto diferenciado para uma coisa chamada é excesso é estranho né? mas é divertido aí você pode pensar assim eu tenho amor voltando para o amor que é o sentimento central da frase ele é o tempero eu vou colocar ele na vida só que eu vou colocar um monte de amor eu vou colocar um caminhão de amor na minha vida uma tonelada de amor na minha vida uma tonelada de amor o que o amor faz quando é uma tonelada de amor? um amor em peso excessivo você é esmagado pelo sentimento você é esmagado pela angústia pela amizade pela submissão ao respeito pela submissão à amizade pela submissão à paixão submissão você fica de joelhos ou melhor você beija a lona você beija o chão com essa palavra dogeza do japonês que é ajoelhar pensa num dogeza onde a pessoa não está ajoelhada ela está estirada no chão de cara no chão lamber no chão isso é o que? é colocar um caminhão de peso no amor é você não conseguir nem levantar do chão a gravidade do sentimento que seria um tempero para a vida te mata porque é excesso aí vai para cá para a metáfora do veneno remédio depende da dose se você usa tempero demais vira veneno se vira veneno o amor te asfixia o amor é um tempero ele dá gosto para a vida em excesso ele pode ser doce demais e doce demais pode ser intragável se você tentar tragar o doce mesmo ele sendo intragável você pode morrer ele vai te intoxicar e se for salgado demais? o sal é a mesma coisa que o doce está ali para dar uma agregação um temperinho dá um gosto a mais se você tiver uma tonelada de sal se você começar o puro até que ponto você sobrevive? botando uma metáfora do dogezar do ajo olhar você consegue viver e sobreviver com dignidade opa lugar errado com dignidade paralisado por um sentimento avassalador 100% sobre controle sobre a sua vida 100% em controle sobre a sua vida e aqui já teve um amor um amor uma relação abusiva onde tinha amor de verdade e tinha amizade tinha respeito depois caiu por terra porque fica abusiva tinha paixão entretanto no processo se tornou um peso para um dos lados um dos lados sentia asfixiado o que é asfixiado? é próxima a morte a beira da morte por quê? porque o sentimento amor aplicado numa relação afetiva destruiu a estabilidade da vida em vez de ter e terá tornou intragável intragável o que acontece quando a relação afetiva fica intragável? afetiva não no sentido romântico mas também romântico existe rompimento rompimento por excesso pensa em fissão nuclear excesso de energia leva os átomos a romperem e colapsarem ou é fusão, não é fissão não fissão nuclear tem ali plutônio radioativo enriquecido ou urânio enriquecido radioativo ele vai ter na natureza um decaimento muito rápido porque ele está em excesso energia demais amor em excesso causa rompimento rompimento é sofrimento o amor pode sim causar uma dor dos infernos dos infernos pode ser uma dor em relação à existência que nem na frase anterior de você ser traumatizado pelo mundo? pode pode ser uma dor em relação não à existência com o mundo com a natureza mas em relação a animais a seres vivos esses seres vivos se tornam intragáveis insuportáveis e mesmo você amando ele se torna pesado demais ao ponto de você ter que ter um rompimento e um abandono do amor porque acabou a relação não que o amor tenha acabado ele simplesmente explodiu e colapsou em si mesmo colapsou em si mesmo é uma boa palavra colapsou em si mesmo ou não uma relação de fato de amizade de contato de família família a família romper e colapsar em si mesmo ou a amizade romper e colapsar em si mesma um excesso de amizade um excesso de tempero no amor ou relacionamento afetivo amoroso romper e colapsar em si mesmo onde é impossível se manter ao lado impossível porque não tem mais atração tem rep... é... é repelir repelir é repressão repressão não repelimento tem repelimento repressão é outra coisa repelimento distanciamento e isso é o central nessa frase também o amor é um tempero para a vida em equilíbrio em excesso ele salga ou adoça demais interpretando extrapolando atmosfericamente horrores aqui extrapolei muito a frase e juntando com a outra porque faz diálogo com ela querendo ou não querendo é interessante pensar nisso o colapso do excesso a submissão ao sentimento causa a dependência e a corrupção desse sentimento em sofrimento e o sofrimento causa o que? o próprio é... deterioração a própria deterioração da relação e do sentimento o sentimento rompe com a realidade rompe com a vida e o amor e o amor que você nutre pelo indivíduo pela relação pela natureza é impossível ser mantido próximo ao lado porque você pôs tempero demais na vida e a vida ficou pesada demais e te dobrou o joelho então é isso frase bacana complementa demais a anterior eu quero finalizar com ela não quero extrapolar para a próxima vou cortar compartilhamento de tela eu realmente não quero ir para a próxima agradeço quem está online Júlia Júlia desculpa por não ter conversado contigo não sei se você está aí ouvindo mas nessa aula aqui eu trabalhei mais duas frases de Confúcio para a classe do de vocês do segundo B é... elaborei bastante exaustivamente ambas e o mote das duas é o amor é o como ele se fundamenta e é criado na relação entre semelhantes ou entre o mundo e também o como o amor em excesso pode se tornar venenoso e aniquilar a própria relação em si e romper a relação em si é uma elaboração exaustiva de uma hora e meia em duas frases acho que... e aí Júlia beleza? então acho que é uma boa aprendizado uma boa reflexão espero que você esteja vendo as outras aulas espero ter se divertido para você as aulas tenham sendo otimizadas úteis para você qualquer tema que você quiser sugerir para além do Confúcio para além dessas frases manda aqui nas mensagens eu busco tentar trabalhar com ele do melhor jeito possível e ele tiver feito coletivamente a ideia sim é corresponder as opiniões aos interesses e as eventuais sugestões dos alunos na medida do possível claro porque eu não sou perfeito não tenho domínio de todo o conteúdo e por acaso vocês venham a sugerir mas até o momento enquanto ninguém sugerir nada eu estou pegando aqui as frases do Confúcio e lendo uma por uma e analisando exaustivamente filosóficamente é claro aprofundando indo para inúmeras direções fazendo inúmeras metáforas interessantes ou não não sei vocês descobrem decidem se é interessante ou não e as aulas estão gravadas aqui no repositório e é isso aí quanto as partes mecânicas do curso Júlia uma coisa importante que eu não sei que vai acontecer é a presença de vocês eu espero que você esteja vendo porque ver o vídeo seja online seja de maneira assíncrona dá a presença só que eu não tenho acesso a presença de vocês no sistema da sede a sede audiofessional tem a presença eu não sei porque o sistema não me permite ver se você está vendo os vídeos ou não ou seja não sei se o sistema vai passar a perna em mim dar balão em mim e controlar as faltas ou se eu tenho alguma algum poder para dar as faltas ou não e para mim ver se vocês estão ou não presentes nas aulas então incógnita não sei ainda uma outra incógnita é a nota porque se eu não sei se vocês estão presente ou não e o sistema der automático como é que eu vou dar a nota para alguém que está ausente pode dizer assim eu vou dar um satisfatório muito satisfatório para alguém que nem está presente nas aulas que não está vendo nem assíncrono e nem síncrono se o sistema não me garantir com antecedência a visualização das presenças e como eu não estou dando atividade nenhuma e eu não quero nem dar atividade porque tem um você só aqui e outros 40 alunos que não estão aqui eu não vejo sentido nenhum dar atividade eu preciso saber se vocês estão presente para dar atividade para mediar a atividade para ver a efetividade da atividade se eu não consigo dar efetividade na atividade para ela ser uma atividade de verdade eu prefiro não dar atividade então eu vou mediar a nota simplesmente no que no olhômetro eu vou esperar que o sistema me dê a presença de vocês se ele não me der a presença de vocês eu vou jogar todo mundo em amarelo e ponto final tendo falta ou não amarelo e ponto final que é o conceito mediano da letiva se ele me der a presença de vocês e tiver divergência entre pessoas que assistiram bastante as aulas assíncrono ou síncrono e pessoas que não assistiram aí sim as que não assistiram ficam vermelhas as que assistiram mais ou menos amarelas e que assistiram demais ou muito verdes aí eu fecho a nota satisfatoriamente e as atividades não contam como nota nesse momento ainda porque eu estou tentando mediar essas atividades essas atividades essas aulas à distância em relação ao como eu vou avaliar é uma classe quase praticamente invisível que é a realidade das aulas à distância felizmente ou infelizmente na situação atual então é mais para dar aqui um uma orientação uma uma prestação de contas em relação a essas coisas em relação a nota e falta como você tá aqui provavelmente você não vai levar a falta porque você já tava aqui de maneira assíncrona né mesmo que parcialmente não tem problema e quanto a a nota vamos depender do sistema sistema me permite ver e tiver tempo hábil para mexer na nota se ele me der a falta tipo no as 45 do segundo tempo eu não tiver tempo hábil para mexer na na naquela fechamento de nota vai ser tudo amarelo mesmo ponto final esquece se eu tiver tempo hábil para ver as presenças o sistema me garantir mesmo que eu não possa lançar elas mas também permite vê-los visualizá-las e eu consegui através dessa desses dados que são as presenças mediar a quantidade e qualidade de participação dos alunos nas aulas aí a nota varia se não tiver como ter tempo hábil para mediar essa apreensão da qualidade e quantidade de tempo da dos alunos dentro da aula ou seja de saber se vocês estão vendo ou não a nota vai ser linear para todo mundo e mesma cor não é vermelha é amarelo é cara neutra é neutro mesmo ponto final então essa é a minha decisão como professor em relação às eletivas de expansão da qual eu tenho três turmas três turmas a mesma coisa para as três projeto de vida a mesma coisa eu também tenho algumas turmas e orientação de estudos também a mesma coisa eu tenho duas turmas de orientação de estudos então qualquer nota que eu der vai ser mediado nesse tipo de interpretação do sistema e de liberdade minha mesmo com o professor de usar as informações que eu tenho disponível ou não tenho disponível para mediar uma conceituação de nota em eletiva projeto de vida e orientação de estudos e é isso é um disclaimer isso aqui é uma disclaimer não é uma esclarecimento disclaimer é esclarecimento? não sei acho que é uma é que disclaimer ele é um disclaimer é um disclaimer é um esclarecimento estou esclarecendo a situação é pedagógica de avaliação e de presença também mas agora a agulha não está mais aqui tem problema também ela pode vir assíncrona é o que que eu estou fazendo agora aqui? é finalizando a frase do 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 confúcio confúcio então trabalhou com essas frases do amor duas vezes três vezes na verdade até na aula passada talvez trabalhe até mais e continuamos nesse mesmo ritmo é fluindo junto a essa é abordagem interessantíssima fenomenal do confúcio e como eu disse no vídeo na outra metade anterior e vou dizer de novo nessa metade está aprimorando e muito a minha própria constituição como filósofo sério mesmo essas aulas estão me ensinando horrores horrores como comentador mesmo não posso menosprezar comentário eu estou comentando aqui lendo a frase e interpretando claro que não tem toda aquela paranoia acadêmica de você fazer citação cotejamento debate não eu estou aqui no seco no seco mesmo enfrentando de cara aberta de dando a cara a tapa e de cara aberta a situação que é a frase e analisando ela na minha máxima potência intelectual e de compreensão de mundo de experiência de mundo de intelecto de acúmulo de conhecimento e blá 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 em todas as frases eu estou engrandecendo pelo menos engrandecendo no sentido de me tornando não que eu seja melhor ou pior ou tenha de fato acúmulo mas está me ajudando muito a pensar sobre a existência sim está me ajudando a esclarecer a existência a fazer uma autoanálise uma um aprofundamento de conhecimento de mundo de seres humanos um conhecimento de conceitos um conhecimento intelectual da própria existência mesmo eu estou dando aula para a parede ou para a guiúlia ou para alguém que vê isso depois mas mesmo dando aula para a parede e gravando isso aqui para registro também para outras pessoas que também virem no youtube no UBS gravando com o UBS para as pessoas verem no youtube se quiserem é um registro meu e é um registro que é legal de fazer porque nesse instante vocês estão vendo não sei se sou filósofo ou não um filósofo estudando filosofia comentando filosofia desenvolvendo filosofia e aprofundando filosofia junto a filosofia de outros pensadores e engrandecendo sua própria filosofia de vida e engrandecendo sua própria interpretação que está vinculada e desvinculada ao mesmo tempo do texto base do comentário sobre a existência se é possível ou não fazer uma filosofia desvinculada do comentário eu não tenho certeza não sei mesmo mas se toda filosofia é um comentário quer queira quer não seja um comentário sobre a vida sobre a existência sobre as impressões sensíveis impressões intelectuais impressões corpóreas não sei pode ser que a filosofia se resuma apenas a existência empírica empírica o que experienciada do mundo pode ser que ela se resuma apenas a a experiência direta da relação humana no mundo e dentro do mundo e não tenho como fazer filosofia fora do comentário e toda a minha defesa egóica egocêntrica e arrogante também de defender uma filosofia desvinculada do comentário pode ser apenas um tiro na água fenomenal eu posso ter que jogar tudo isso no lixo porque eu falei bosta durante anos sobre isso literalmente anos só quem vê esse vídeo vai estar fazendo essa minha culpa aqui eu fui realmente uma pessoa bem abandonei a academia abandonei os amigos abandonei a sincronia com o pensamento de comentário acadêmico em geral porque eu queria criar uma filosofia particular uma visão de mundo particular claro que eu tenho uma visão de mundo dentro do mundo uma particularidade dentro do contexto então ela não é desvinculada da existência ou da todos os estímulos que eu tenho ao redor entretanto eu quis me jogar no mar sozinho sozinho mesmo eu estou fazendo isso agora e agora e agora e agora várias e várias e várias vezes em toda frase de AF em toda análise de teoria filosófica em anime ou não anime teoria filosófica em OCP teoria filosófica e psicológica uma CP psicológica também teoria das mais diversas em todas as mesmas interações com o que eu entendo por cultura humana eu sou aqui um peregrino um aventureiro um explorador da zona desconhecida eu estou expandindo as fronteiras e é isso que eu gosto de fazer se eu estou ajudando alguém ou não não sei a mim mesmo não sei também na verdade eu não sei não tenho a mínima ideia eu estou elaborando aqui a minha existência existindo na existência ponto final só isso e eu aqui estou enrolando sete minutos para acabar a aula rolando mas o enrolamento enrolamento é uma enrolação produtiva não é uma enrolação fútil é uma enrolação onde eu estou elaborando aqui algumas críticas algumas teorias alguns meia culpas alguns disclaimers que esclarecimentos tudo isso para preencher os dois minutos finais de aula no timer aqui que tem na UBS está vendo o timer correr é e chegando ao fim da aula chegando a esse desfecho o meu tutorial sobre Confúcio e na uma hora e meia anterior sobre Sêneca foi divertido para caramba também embora tenha sido muito mais pessoal e um tanto humilhante bastante humilhante na verdade falei umas coisas assim bem pessoais mas o Confúcio em si é foi uma coisa mais de abrangência expansão da minha própria perspectiva de pensador e de comentador também né e agora para frente continuando com o Confúcio continuando com o Sêneca continuando com o anime chamado entre linhas pontilhadas da classe do 2C continuando leitura do livro do do orientações de estudo e tem ali uma um livro genérico ali do AP que eu peguei para ler fazer umas aulas bizarras muito bizarras eu realmente odeio fazer aquela aula eu odeio tanto que eu até me torno uma personalidade diferenciada que não tem nada a ver comigo de vez em quando e as aulas também que são as aulas do projeto de vida eu também estou seguindo um livro didático a risca e é bem ABC bem mecânico e o livro é uma porcaria eu acho o livro bem medíocre mas estou ali fazendo as minhas aulas gravando elas distribuindo para a galera para os alunos que podem ou não estar online podem não estar vendo mas é a minha profissão é meu caráter é a minha índole e é isso que eu sou essa é a minha ética como propagador é posso dizer assim da do ato de lecionar do ato de ser um professor e eu não gosto do termo professor porque é hierárquico eu odeio hierarquia eu odeio mesmo verticalidade para mim é nojento ser horizontal claro que nunca dá para ser direito horizontal porque jogo de força jogo de poder jogou natureza existencialmente todo mundo é horizontal na sociedade no trâmite de debate social de compreensão em relação humana intelectual complica o ponto final complica mas é isso aí galera mais 20 segundos para vocês me aturarem e até a próxima aula de Confúcio de Seneca também né para o pessoal do 2A a semana que vem né no caso nessa semana ainda tem a aula do do entrelinhas pontilhadas que eu tenho que ver o episódio da semana que eu não vi ainda já é para a classe do 2C e do orientação de estudos que eu vou ler alguma coisa lá de resenha em alguma coisa assim então é isso aí deu já a aula já estou nos extras aqui já bateu os 10 minutos obrigado em ouvir e até mais falou galera até mais falou pessoal do BS até mais também falou os aí e aí o que eu vou ler é que eu vou ler